Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menina Arteira. E na nossa linha de hoje, eu quero ensinar pra vocês esse modelo de faixinha turbante, ó, de Natal. Criei exclusivamente pra fazer parzinho com esse bode de Natal aqui, que eu já ensinei no vídeo anterior. Vou tá deixando aqui embaixo na descrição, ok? Então, se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Deixe o seu valeu, aproveita e compartilha com as amigas. Agora, bora aprender? Meus amores, estão na aulinha de hoje. Eu quero ensinar pra vocês um turbantezinho de Natal, uma faixinha turbante de Natal pra gente fazer de malha. A gente vai tá utilizando o mesmo tecido aqui, de preferência, né? O mesmo tecido que você fez o bodezinho de Natal, porque o ideal desse modelo aqui que eu tô ensinando pra vocês é vocês já venderem no kit, certo? Então, primeiramente, o tamanho que eu vou tá fazendo aqui é referente ao tamanho do bode que eu fiz lá, mais ou menos o tamanho M. Então, eu cortei uma faixa mais comprida, que é a faixa que vai ser em torno da cabeça do bebê, né? A partir da faixa mesmo. Então, ela é 13 centímetros, aqui, ó. 13 centímetros de largura... por 40 de comprimento, ok? Esse modelo, a gente não vai fazer aquele modelo inteiriço, tal, e dar um nó. Não, a gente vai fazer um pouco diferente esse modelo. Então, eu já vou cortar ele no comprimento da cabeça do... no comprimento que seja a circunferência da cabeça do bebê. Como esse meu tecido estica, eu vou fazer o tamanho M com 40. O tamanho P, eu indico vocês fazerem com um 36, mais ou menos, 35, 36, tá? De comprimento. A largura pode ser a mesma pra todos os tamanhos. Não precisa deixar tão largo assim, vai ser opcional, tá? E um tamanho G, mais ou menos um 42, né? Lá por 42, não precisa aumentar tanto de comprimento. Largura pode manter, tá? Mas esse daqui, como eu tô fazendo pro tamanho M, eu vou fazer com 40, ok? Beleza? Então, vou separar aqui essa minha parte da faixa. Agora, pra fazer um dos laços que aparecem lá na foto, você vai precisar de dois pedaços... Do tecido também do mesmo, com 27 centímetros, porque eu quero um lação. Então, vou fazer com 27 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura, tá? Dois pedaços aqui. Ele nem tá muito uniforme aqui que eu cortei, porque eu estou aproveitando. Se você puder, dá pra você aproveitar o tecido que você utilizou lá pro bode de Natal. Se você não viu essa aula ainda, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando. Essa nossa aula do bode de Natal, que é uma aula super fácil, o molde é gratuito, tá? Lembrando que você precisa assistir o começo do vídeo, pra você saber como pegar o seu bode lá, o seu molde do bode, tá? Então, é um nível bem iniciante, vale a pena você estar dando uma assistidinha, tá? Bem, separa essa parte do laço. Ele vai outro laço pra esse modelo, tá? Ele vai mais um laço. Esse aqui é um laço retangular, tá? Ele tem 14 centímetros por 10 de altura, tá? 14 aqui de comprimento por 10 de altura, ok? Nós podemos começar costurando a faixa primeiro. E a costura da faixa, pra você não perder a elasticidade do tecido, é indicado você costurar um zigue-zague. Então, pega qual for a frente aqui do seu tecido, né? E une assim, dobrando ao meio, frente com frente. Vou alinhar aqui a barrinha. Muito simples essa parte. Vou passar uma costurinha zigue-zague. Nele todo aqui, ó. Até o fim, tá? Fechando essa minha peça. Beleza? Vou fazer isso aqui, então, eu já volto. Bem, meus amores, ó. Fiz a costurinha aqui zigue-zague. No meu tecido, ó, ele dá essa impressão que ele deu uma desfiadinha. Porque eu tô utilizando elanca, então, ela dá realmente uma desfiadinha aqui na ponta. Porque eu quis deixar o zigue-zague dele bem próximo. Aqui. Mas, na hora que eu desviro minha peça, ó. Tá normalzinho aqui. Do outro lado. Tá? Certo? Então, agora você pode jogar aqui pro meio, essa costura. Tá? E, ó, nós vamos encontrar aqui meio com o meio aqui da costura, ó. Fazer isso daqui. Fechar. Aqui você pode estar fechando essas duas pontas. Ou com a costura zigue-zague, ou com a costura reta. Não vai fazer diferença nesse ponto aqui. Tá? Mas, a gente vai estar fechando desta forma. Ok? Essa parte que eu costuro aqui no meio, pra dentro. E a gente vai estar fechando aqui. Vê, meus amores? Ó, então, eu fechei aqui essas duas partes com a costurinha reta mesmo. Ó. Ficando assim a nossa faixa. Ok? Agora, vamos reservá-la. Vou pegar a parte do meu retângulo aqui. Vou deixar frente com frente já do meu tecido. Vou costurar aqui, ó. Costura reta. Deixando três dedos aqui, pra desvirar essa peça. Vou fazer um retrocesso aqui. Vou passar aqui e vou contornar esse retângulo até chegar nesse ponto aqui. Deixando, fazendo um retrocesso aqui, deixando uns três dedinhos pra desvirar. Vamos aproveitar. Já pega o outro retângulo mais comprido. E vamos fazer aquele clássico que eu já ensinei pra vocês várias vezes esse daqui. Que nós vamos, ó... Arredondar essa parte. Vamos fazer a costura aqui em volta dele todo, ó. Deixa três dedos. Contorna aqui. E deixa o biquinho aqui, tá? Ó. Aí, aqui, fecha com a costura reta de novo. Certo? Vamos fazer isso ali na máquina. E eu já trago pra vocês. Meus amores, ó. Passei a costurinha reta, prendendo as partes. Já dei até uma cortadinha aqui nas pontinhas, ó. Porque a hora que você tiver terminada a sua costura, o ideal é que você pegue nessas pontinhas aqui, ó. E dê uma cortadinha, tá? Nesse outro aqui, ó, que era só o retângulo, eu já recortei até, inclusive, esse outro lado aqui, ó. Falta recortar desse daqui. Sempre conferindo se foi pego os dois lados. Agora, a gente vai desvirar essa peça. Pra fechar aqui, vamos puxar aqui direitinho as pontinhas. Ó, com o auxílio de uma agulha, você pode puxar essas pontinhas pra fora. Lembrando que esse modelo de turbante fica muito bonito pra qualquer época. E vários, diversos tipos de malha, você pode estar fazendo esse modelo. Ó, vira essa parte aqui pra dentro. Passa uma costurinha aqui na máquina, tá? Ou faz um pontinho invisível, tal, aqui dentro, tá? Pode usar também cola de tecido, que não tem problema. Vou desvirar essa outra parte aqui também. Depois, eu acredito que eu vou estar colocando uma colinha de tecido aqui. Pra estar fechando. Jogando sempre aqui pra dentro, né? Jogo aqui pra dentro essa ponta. Agora, eu venho aqui na minha faixa. Jogo esse meu laço aqui pra cá. Depois de já ter fechado ali as lateraisinhas, tá, gente? Daqui do laço. Mas, aqui eu vou fechar ele só pra vocês verem já como é que vai ficar. Ó, coloquei ele meio assim, né? Na diagonal. Agora, eu venho com o meu outro aqui. E, ó. Por isso que é importante que esse laço aqui ele fique até mesmo mais comprido esse daqui que a gente amarra por cima pra que as pontas, ó elas possam ficar altas aqui também. Porque se você fizer muito estreita as pontinhas vão ficar muito curtas. Se você fizer com um comprimento muito pequeno. Tá? Se você quiser um laço mais cheio do que esse você pode estar preenchendo ele por dentro com enchimento. Também, sabe aqueles enchimentos de ursinho? Você pode estar enchendo ele aqui dentro esse outro laço aqui, ó de trás com esse tipo de enchimento. Ok? E olha a parte de trás. Fica finalizado. Aquela costura não aparece nada aqui, ó porque a gente faz esse nó em cima do que estava e fica tudo certo. Beleza, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e aguardo vocês numa próxima aula. Música